Olha aí meus amigos internautas, Senhora da Selva fazendo vídeo aqui na pista de motocross aqui do Antônio Leocardio, Antônio doido, nosso futuro deputado federal né, daqui uns dias, aí a galera aqui ó, concorda do Pará, concorda? Aí a galera de concorda tá aqui ó, apreciando aqui o motocross aqui, como é o nome da minha amiga aí? Eli, 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 rapaz, e os nossos amigos aí? É o Cláudio, Cláudio, Kevin, Kevin, Jonatas, Jairu, Nailton, 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 ah tá. Obrigado aí pessoal, eu vou descer mais ali, mostrar um pouco mais do, motocross aí mais de perto aí pra vocês. Valeu aí galera. Vamos lá, meus amigos internados, Senhora da Selva aqui fazendo vídeo pra vocês aqui na pista de motocross aqui do Antônio Leocardio, Antônio doido. Do nosso futuro deputado federado aqui mais um dia, né galera? E aí galera, tudo bem? Só apreciando motocross, e aí como é que tá? Tá bacana mesmo? E aí? Tô entrando aqui pelo meio da galera aqui, fazer aquele vídeo aqui pra vocês, né? Olha aí ó. Ah, uma gelada, né? Isso! Fecha de soma, fecha de soma. Opa! Deixa eu levantar ali. Me dá uma gravada aqui com o pessoal aqui que estão acampados aqui, né? Pessoal aí de todo lugar aí, né pessoal? Olha aí, motoqueiro aí, quem pula de cross é ela. Como é o nome da nossa amiga aí? Stephanie. Como? Stephanie. Eita, pula mesmo? Vamos ver né? Oi. Opa. Senhora da Selva aqui fazendo, gravando esse vídeo aqui para vocês. Olha a galera aqui meninos. Opa. Bora. Olha aí. A galera aqui toda reunida aí para, daquele show né galera? Ae o Ceará da Selva aqui fazendo um vídeo aqui para vocês com a galera do Moto Atroz. Aham. Aqui no, Antônio Lau Carlos, Antônio Dois, nosso futuro deputado federal. Federal. É o formato digital. O melhor de castanhado que roça são que tal. Ainda vem no show especial. Ei. 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 A galera aí. A galera aí é da onde? Aqui são muitos municípios do estado né? É. A versão do Paranês, tem que ir ali para a pedra, se não for no Pará também, Cacanhal, Paragomina, tem que ir todo lugar aqui. Todo campo. Todo campo. Beleza. Ei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. O Ceará vai acompanhar aqui também. Opa. Opa. Aí eu estou passando aqui. Opa. 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 O Coimbe. Opa. Opa. Bom dia galera Bom dia lá da Selva aqui fazendo essa gravação A gente bota a paz aqui pra vocês Muito bacana mesmo Olha aí a pista Bacana E aí galera E aí É coitado Já passei Tá louco aí Eu tô inteira A galera é maluca É doida mesmo É rapaz Olha aí Agora que tu vai sair Olha aí Olha aí pessoal Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Vai dar certo Vai dar certo Solta aqui É galera É galera Olha aí Olha aí Opa! 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 É o balunco aqui! Opa! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL